Fala, seus assiados! Tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje eu vim trazer mais um vídeo pra vocês sobre a nova atualização 1.5 que a gente teve no Stardew Valley, né? Como eu já tinha falado pra vocês, eu vou trazer vários vídeos em relação a isso, falando sobre a ilha e tudo mais. O vídeo da semana passada eu falei sobre como consertar o barco e tudo mais, e a partir disso a gente vai pra Ilha Ginger, né? Ou Ilha Gengibre. Então hoje eu quero mostrar pra vocês a parte em relação ao mapa geral, de o que a gente tem, o que a gente pode meio que fazer ali na Ilha Gengibre, né? O que a gente pode fazer, pra onde a gente tem que ir. Então hoje vai ser mais um geral. Eu não vou falar exatamente onde conseguir todas as coisas, que nem as nozes douradas, acho que muita gente já sabe que tem essas nozes douradas, como conseguir. Isso não vai ser hoje. Hoje eu vou fazer tipo um geral realmente sobre a ilha. Antes de começar, eu vou pedir pra vocês não esquecer de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito, ativa as notificações, deixa comentários. Isso é tudo muito importante pro crescimento do canal. E não esqueça de entrar aqui na descrição e ver os links que tem ali pras redes sociais, pra live e pro Discord do canal, tá? Bom, sem mais delongas, vamos lá começar a falar sobre as partes que a gente tem aí nessa Ilha Gengibre. Nessa ilha a gente tem vários cenários e como eu falei pra vocês no episódio passado, né? No vídeo passado, em relação a tutorial, a dicas, eu falei como consertar o barco e tudo mais. Pra gente poder vir pra ilha sem ter o obelisco, sem ter as coisas no normal, né? Primeira vez que a gente vem pra ilha com o barco lá do ilha. Então a gente tem que ir lá no ilha, entrar naquela portinha atrás da bancada dele. Daí o barco já vai estar consertado. Vocês vão na bliseria e pagam mil de ouro. E a partir disso a gente começa aí na Ilha Gengibre, né? A gente chega ali no porto, na parte sul da ilha. E ali a gente vai descobrir alguns destroços, duas tartarugas e um caminho. São três caminhos, né? Só que dois deles estão trancados por duas tartarugas, meio que de pedra ali, sei lá como é que elas são. E um caminho tá livre e tem uns destroços ali na frente. Essa é a parte principal ali, né? A entrada, digamos, da ilha, né? Então é a primeira coisa que a gente vê ali quando a gente chega. E como muitos já sabem, mas pra quem não sabe, eu já vou falar. A coisa mais importante ali no começo dessa parte da ilha são as nozes. Porque nessa ilha a gente tem vários papagaios e são eles que fazem as coisas pra gente. Então se a gente quiser liberar um caminho, é eles que vão liberar. Mas a gente tem que pagar com essas nozes douradas. Então a gente tem que sempre dar um jeito de ir limpando a área ali, procurando nozes douradas. Pra dar pra esses papagaios, pra que eles possam fazer algumas construções, liberar caminhos e tudo mais. Se eu não me engano, cada tartaruga ali é dez nozes que pede pra poder liberar. Então vai ser dez nozes pra uma tartaruga, dez nozes pra outra. E nessa parte ali do mapa, naquela parte sul ali, a gente tem uns destroços. Que depois que liberar aquelas duas partes ali da tartaruga, vocês liberarem aquelas partes pra poder passar. Ele vai pedir 20 nozes douradas pra que ele forme um resort. E com esse resort vai acabar vindo mais pessoas lá da Vila Pelicanos pra cá. Eles vão poder vir pra poder passar aí uma tarde, um dia todo na praia e tudo mais. Vim na ilha realmente. Só que eles só vão até esse resort, eles não vão pro resto da ilha. Eles só ficam nessa parte aí principal quando a gente chega do barco. Então nessa parte sul abre um resort. Tem um barzinho também e o Gus que administra ele alguns dias. Eu não sei direito ainda os dias. Mas ele vende até algumas receitas como pina colada, cerveja, paliali, hidromel, doce de cranberry, ou doce de oxicoco, né? Vinho de manga. E também ele vende uma receita nova que é o curry tropical. E ao fazer o resort também vai aparecer outra entrada, né? Outra entrada vai liberar pra gente poder passar. Então além daquelas três entradas que a gente já tinha, que são duas da tartaruga, uma que é uma outra que já tá liberada, vai liberar outra entrada ali também. Então são só daquela parte principal ali da parte sul, que é quando a gente chega na ilha, a gente vai ter quatro entradas diferentes pra gente poder ir. E eu já vou continuar aí com a parte sudeste, né? A gente tá na parte sul. A parte sudeste é a direita ali do resort, da direita na parte de baixo, que tem uma continuação ali na praia. Ao passar ali, a gente descobre que tem uma praia ali também. Tem uma estrela meio que de pedra com um pouquinho de água dentro ali. A gente até pode pescar ali, que vai conseguir algumas nozes. E ali a gente também tem uma caverna meio que escondida, que a gente consegue entrar. Nessa parte tem várias coisas interessantes pra gente fazer ao decorrer ali do jogo. Tem como a gente conseguir várias nozes ali. Tem um evento novo também. Tem a sereia aparece ali também, que a gente consegue algumas nozes. Mas, resumindo, a gente tem uma caverna, como eu falei pra vocês, né? Então, nas noites que estiver chovendo ali na ilha, não na Vila Pelicanos, quando estiver chovendo na ilha, após as oito horas da noite, é só vocês entrarem ali naquela caverna. Eu vou estar mostrando tudo aqui pra vocês. Que vai aparecer um evento que vai estar acontecendo com alguns piratas. E ali vocês também conseguem algumas nozes nesse próprio evento, tá, gente? E nessa caverna aí é onde a gente consegue pegar a raia também, que é um peixe novo que colocaram na atualização 1.5. Bom, em relação a essa parte da ilha, que é a parte sudeste, é isso. Lembrando que eu tô falando só por cima. Eu quero depois vir mais detalhadamente falar sobre todas as nozes, onde a gente encontra cada uma e tudo mais. Então, por enquanto, só tô falando o que tem ali, mostrando pra vocês. Vocês podem também procurar, né? E tentar achar sozinhos ali, ver o que vocês vão descobrir sozinhos. Mas eu só tô mostrando por cima e dizendo o que tem. No caso aqui dessa parte da ilha, a gente tem a caverna ali, onde ocorre um evento com os piratas. E a gente também tem um evento ali com a sereia, que ela aparece em dias de chuva também. Bom, depois disso, a gente vai pra parte leste, que é aquela parte que já tava liberada pra gente. Aquela parte ali é a parte leste da ilha. E ela tem bastante floresta em volta dela. Ela tem alguns caminhos ali, até uma outra entrada secreta naquela própria região ali. A gente também tem uma cabana. Naquela cabaninha ali, quem mora é o Léo. É um NPC novo que a gente tem no jogo. E ao fazer amizade com ele, ele para de morar aí e vai morar lá na Vila Pelicanos, perto do Linus. Mas dentro dessa cabaninha onde o Léo morava, fica um papagaio. E esse papagaio é muito importante, porque cada vez que a gente conversa com ele, né? Clica nele. Ele dá alguma pista de onde estão algumas nozes. Então, se tá faltando algumas nozes pra vocês, é só vocês conversar com ele, ele clicar ali que ele vai dar alguma dica. Só que ele dá uma dica em cada dia, tá? Então, hoje ele vai falar, ah, tem duas nozes ao oeste. Amanhã ele pode falar, tem três nozes ao norte. E assim por diante. No lado esquerdo, ali da escadinha de quem vai pra essa cabana, a gente tem como se fosse uma tendinha, um balcãozinho, né? Ali também é pra conseguir nozes. Basta vocês colocar uma banana ali, que vocês vão conseguir nozes. Um gorila, se eu não me engano, aparece ali e dá nozes pra vocês. Bom, e na parte esquerda ali, tem até um caminhozinho, meio que mostra uma entrada escondida pra um outro local, onde tem algumas pedras, algumas estátuas, né? E tem um altar. Ao clicar naquele altar, ele vai falar, quando as nuvens negras chorarem, comece sua jornada. Para buscar quatro lendárias joias pássaros. Alguma coisa assim, tá, gente? A tradução não tá muito boa. Cada dia, um norte, sul, leste ou oeste. Organize seus pertences na minha porta. Porque tem quatro, tipo, estátuas ali, quatro tótens, que a gente tem que colocar pedras. Em dias de chuva, daí aparece alguns pássaros, né? Aparecem um no norte, um no sul, um no leste e um no oeste. E ao chegar perto dele, ele sai voando, mas sempre deixa uma pedra. Então vocês tem que pegar aquela pedra, tipo, a do norte, se o pássaro tava no norte, vocês pegam aquela pedra e colocam no tótem do norte, que seria o de cima. E assim por diante. E daí vocês vão conseguir mais nozes também. Lembrando que eu tô falando aqui só por cima, depois eu quero vir falar mais detalhadamente sobre isso. Lembrando que todas as partes aqui, todas as partes da ilha, a gente consegue algum, de algum jeito, algumas nozes, seja cavando, seja tirando um mato, seja pegando em alguma árvore. Então em todos os lugares tem nozes. Bom, em relação a essa parte leste da ilha, é isso que a gente tem. Bom, voltando para a área sul ali, à esquerda, a gente tem a área oeste. Nessa área oeste, é onde que fica a fazenda, né? Então, ao decorrer ali do jogo, a gente vai conseguindo mais nozes. A gente vai fazer com que alguns pássaros construam uma cabana pra gente. E a gente vai poder até dormir nessa fazenda, caso a gente queira. Então, a gente faz essa cabaninha, tem a fazenda ali. Essa fazenda é muito boa, porque a gente não precisa colocar espantalhos. A gente pode usar aspersores. E ali não afeta as estações. Tipo, não pega inverno, primavera, não pega nada disso. Então a gente pode plantar o que a gente quiser nessa fazenda, em qualquer estação pra gente. Lembrando que pra vir pra essa parte aqui, oeste, a gente tem que pagar 10 nozes pros pássaros tirarem a tartaruga do meio do caminho. E assim a gente puder vir. Além da fazenda, na parte de baixo ali da fazenda, a gente tem um barco meio que destruído, abandonado ali, né? Porque quebrou e tá ali paradinho. A gente consegue uma noz nele também. Indo mais pra direita, a gente vai achar uma casinha de uma pescadora que mora ali. A gente não tem como fazer amizade com ela e nem nada, mas a gente tem algumas missões com elas que são bem importantes pra história e também pra conseguir mais nozes. Em cima da casinha dela, a gente tem uma porta que pede que a gente consiga pelo menos 100 nozes que a gente possa entrar ali. A gente não precisa pagar essas nozes. Basta a gente conseguir que a gente consegue entrar nessa porta. E nessa porta, a gente tem o senhor QI. Não sei se ele mora ali ou o quê, mas ali dentro, a gente tem algumas missões que a gente pode fazer com ele. A gente tem uma loja que a gente pode comprar certos itens, só que é com um dinheiro diferente, um dinheiro dele. Então a gente tem que fazer as missões pra ele, pra que ele dê esse dinheiro pra gente poder gastar na loja dele. A gente também tem um computador que vai mostrando todo o nosso progresso ali, digamos, quantos obeliscos a gente tem nessa fazenda, se a gente já conseguiu todos os níveis ali de habilidade e tudo mais. E também tem bem no finalzinho desse computador, dizendo qual a porcentagem que tá o nosso save. Por exemplo, se tá 90%, 50% ou se já fechou 100%, né? Então diz tudo ali, quantas receitas a gente já fez, quantas porcentagens de receita, na verdade, quantas porcentagens de itens que a gente já vendeu e tudo mais. Isso é uma coisa bem importante porque é ele, o senhor QI, na lojinha dele, que vende os itens principais novos ali. Então, por exemplo, a flauta do cavalo pra chamar o cavalo onde a gente tiver é ali com o senhor QI que a gente compra, assim como outros itens novos é com o senhor QI que a gente compra com esse dinheiro dele, com as gemas QI. Então a gente tem que fazer algumas missões pra ele. Lembrando que essas missões novas aparecem todas as segundas-feiras, tá? Mesmo que tu faz, pega ele na segunda-feira e já termina essa missão, você só tem que esperar uma semana pra aparecer uma missão nova. Bom, indo em direção de volta ali pra fazenda, a gente também tem alguns caminhos ali por ali que a gente vai achar alguns slimes tigres, se eu não me engano, que é uns slimes novos que a gente tem ali. Tem algumas árvores de madeira de lei. Por toda essa região a gente vai achar muitas nozes ou em algumas árvores. A gente vai achar alguns coqueiros também que a gente pode sacudir pra pegar coco e coco dourado também, que é como se fosse um geodo que a gente pode abrir então lá no clint. E nessa parte também a gente tem uma caverna que é um enigma ali que são algumas pedras que ela vai meio que tocando uma musiquinha e a gente tem que ir repetindo naqueles cristais pra que a gente ganhe nozes também. Tem mais nozes escondidas. Então essa região tem bastante nozes, então você tem que pegar ou cavando ou até mesmo plantando na fazenda e ao colher as coisas vocês vão conseguir algumas nozes pescando naqueles laguinhos ou até mesmo na praia. Tem bastante enigma aí também tem que procurar. Na nossa própria fazenda nova ali, né, a gente tem uma outra caverninha que tem um sapo e esse sapo vai pedir pra gente fazer algumas missões pra ele pra que a gente consiga nozes também e a solução ali vai ser melão, trigo e alho, tá? Vou deixar assim por cima na hora vocês descobrem mas é melão, trigo e alho, tá gente? Em relação a essa parte oeste é o que a gente tem, tá? Lembrando que eu tô falando bem por cima. Voltando ali pra parte sul agora a gente tem a parte que vai pra cima ali que também tinha uma tartaruga atrapalhando a nossa passagem a gente tem que pagar ali pra ela pra poder liberar um caminho pra gente a gente dá as nozes pra elas e assim a gente vai conseguir ir pra parte norte dessa ilha que é a parte mais importante que a gente tem mais coisa. Logo no começo dela ali a gente vê vários coqueiros tem também uma árvore de mogno que é a árvore que dá madeira de lei e a gente vai ter que pagar vários papagaios pra fazer várias coisas. No começo quando tu já vai pra essa parte norte aí só tem os coqueiros, né? Mas depois a gente pode fazer com que os papagaios criem uma lojinha ali pra gente então é uma lojinha meio que de troca não tem um dinheiro específico. A gente pode trocar alguns cocos por cocos dourado a gente pode trocar alguns outros itens por exemplo por semente de árvore de banana ou a árvore de manga também e assim por diante é uma lojinha que tem alguns outros itens também mas é sempre uma troca não tem um dinheiro específico não é ouro ou outro tipo de dinheiro é só uma troca de um item por outro mas isso vai só depois primeiro vocês tem que ir consertando outras coisas. Então seguindo o caminho a gente vai chegar tipo numa tenda e aquela tenda é um museu que a gente tem nessa ilha e a gente vai ter que completar ele pra conseguir a incubadora pra que a gente consiga ter avestruz uma incubadora de ouro de avestruz que a gente vai ter que colocar no celeiro pra gente poder ter o avestruz tá mas ao chegar nessa tenda a gente não vai ter ninguém ali e indo pra esquerda a gente vai ter uma ponte quebrada então a gente vai ter que pagar pro papagaio também arrumar aquela ponte pra gente poder passar aquela área ali é a área da pedreira então vai ter muitas pedras a gente vai conseguir bastante fragmento de osso ali também e vai ter uma pedra em uma entrada de caverna a gente vai ter que tirar aquilo ali e a gente vai encontrar um outro NPC ali né a gente não pode fazer amizade com ele ele é que nem como se fosse o Gunter lá do museu comum né da cidade então ele é um NPC que a gente não pode fazer amizade com ele e nem nada tá mas a gente salva ele dali que ele tá trancado faz algum tempo naquela caverna aquela caverna produz cogumelos então a gente pode pegar cogumelos ali todos os dias então liberar esse NPC ele vai pro museu daí ele explica que tá procurando alguns itens ali pela ilha e não achou ainda então a gente vai ter que ajudar aí a catar alguns itens seja uns pedaços de cobra seja uns pedaços de urso seja também um morcego mumificado e alguns outros itens pra colocar nesse museu dele ao completar todo o museu ali como eu falei ele dá a receita pra gente poder fazer a incubadora ali do ovo de avestruz né e o ovo de avestruz a gente encontra ali ou minerando ou na mina mesmo daqui a pouco eu já vou chegar lá que a gente tem uma mina nova nessa ilha também nessa pedreira ali a gente também consegue ver várias minhoquinhas então tem uma quantidade maior de minhoquinhas que aparece nessa pedreira que eu tava comentando com vocês a gente consegue algumas nozes ali também algumas árvores de mogno crescem ali e também gengibre gengibre não é uma coisa que a gente consegue plantar nessa atualização 1.5 mas veio gengibre né nela e a gente só consegue pegar nessa ilha então por isso o nome é ilha gengibre a gente vai achar por vários lugares aí em relação a essa ilha alguns gengibres umas mudinhas né e a gente vai ter que cavar com a enxada pra já conseguir o gengibre então é bem fácil de conseguir eu assim pouco tempo consegui sem gengibre estou com eles guardado lá até dá pra fazer uma bebida com eles e nessa área aí também da parte da pedreira a gente tem algumas entradas ali que vocês vão ter que meio que achar os caminhos pra poder pegar algumas nozes porque a gente tem umas arvorezinhas pequenas que elas tem algumas nozes que é só a gente clicar em cima que a gente vai conseguir essa noz então né tem alguns lugares ali que a gente vai ter que entrar numa caverna pra tentar sair em outro lugar e assim por diante mas é bem fácil de conseguir essas coisas no começo a gente demora um pouco pra raciocinar em relação a isso mas ao completar todas as coisas principais ali como liberar aquela pontezinha ali arrumar a ponte a gente vai conseguindo quase todas as nozes e passando ali pela tenda do museu a gente chega na parte principal que é o vulcão e dentro desse vulcão a gente tem uma mina de 10 níveis sendo 8 deles aleatórios tá eles vão mudando de acordo ali com o dia então cada dia pode ter uma surpresa diferente o primeiro andar ali que a gente chega o primeiro ali não conta tá gente então é a partir dele no primeiro andar a gente já encontra ali alguns monstros a gente também vai poder fazer uma ponte ali mas antes a gente ter dinheiro ou o passo a hora aparecer ali pra gente poder fazer essa ponte pra gente poder passar a gente precisa do regador então sim ao ir pra ilha e ir pro vulcão leve o regador de vocês a gente tem duas opções pra poder encher o regador lá dentro desse vulcão que seria no primeiro nível ali a gente entra e já tem uma piscininha pra gente poder encher o nosso regador e no nível 5 a gente tem uma lojinha com anão e também tem uma opção pra gente poder encher o nosso regador também é uma outra piscininha pra gente poder encher o regador e continuar então leve o regador porque é bem importante tá naquele local ali de entrada a direita a gente vê que tem um portãozinho e tem meio que um caminho ali aquilo ali é pra ir pro nível 10 já do da mina mas a gente só consegue liberar aquela parte depois que a gente chegar manualmente até o nível 10 tá diferente das outras minas a gente não tem que ficar procurando escadinhas a gente só tem que achar a porta mesmo é uma entrada de caverna então a gente só tem que procurar ela em alguns alguns andares pode ser que essa porta essa caverninha aí né esteja barrada por um portão então a gente tem que procurar uns botões no chão né são tipo puzzles mesmo que a gente vai ter que fazer dentro dessa mina nova ficar procurando os botãozinhos e ao achar todos seja ele 1, 2, 3, 4 botões a portinha se abre e a gente consegue ir passando dentro dessa mina a gente também consegue muitas nozes seja matando alguns monstros seja minerando seja cavando naquela terrinha que tem ali a gente também vai conseguir vários itens novos ali de mineração até um item bem importante que é pra fazer o obelisco da ilha gengibre né que daí a gente precisa ir lá no mago pra poder fazer outra coisa que a gente pode encontrar bastante aí na ilha são as páginas do diário que seriam como se fossem recados secretos só que aí da ilha então são tipo páginas de diários que vão dar algumas dicas em relação a própria mina onde encontrar algumas nozes e alguns outros eventos que a gente vai ter aí pra essa ilha nova tá gente lembrando vocês que nessa mina não tem como ficar nada gravado então todos os andares ali são aleatórios a não ser o nível 5 e o nível 10 ali e também o nível 1 ali né que é o que a gente entra que eu acho que não é considerado um nível acho que só depois não tenho certeza disso mas o primeiro andar é sempre o mesmo o quinto é sempre o mesmo que é onde fica o anão e aquela piscinha pra gente poder encher nosso regador e o décimo andar é onde a gente tem um item mais importante que é a forja nova essa forja faz com que a gente possa encantar a nossa espada e nossas ferramentas a gente também pode fundir alguns anéis tá então no meu caso eu fundi um anel de irídio com um anel daquele de gosma que a gente faz com que a gente não tenha ataques de gosma né tipo se eles ataquem a gente não tenha dano na verdade das gosmas eu fundi os anéis só que pra usar essa forja a gente precisa de fragmento de brasa que é um fragmento novo que a gente consegue na própria mina ali seja matando alguns monstros ou minerando tem alguns minérios diferentes ali e a gente consegue o fragmento de brasa mas isso é bem carinho né tem algumas coisas que a gente vai precisar usar 20 fragmentos 15 fragmentos então todo fragmento que vocês conseguirem é bom guardar tentem não vender tentem não jogar fora gastar à toa com outras coisas que o fragmento de brasa a gente pode gastar com outras coisas em outras lojinhas ali também pra fazer o encantamento como se fosse uma habilidade nova do teu item ou da tua espada a gente precisa de um fragmento prismático e o fragmento de brasa que é o que ajuda ali a fundir as coisas né então a gente pode colocar o encantamento na nossa espada na espada a galáxia aquela espada roxa né a gente pode colocar o encantamento só que tem vários que podem ocorrer por exemplo a primeira vez que eu fiz o encantamento na minha espada ela vem com o encantamento de feno se eu não me engano eu não lembro o nome mas foi um encantamento que fazia com que eu pegasse feno ao cortar com a espada ali utilizando a espada ao cortar aquele matinho de tipo de fibra né que tem na nossa fazenda não aquele mato mesmo que normalmente dá palha pra gente aquele outro que é tipo umas plantinhas e tudo normalmente dá fibra pra gente como eu tava falando então tinha esse encantamento e eu não gostei desse encantamento eu queria que viesse outro encantamento então eu peguei a minha mesma espada tá usei um fragmento prismático e um fragmento de brasa pra trocar então eu utilizei aquilo ali de novo naquela forja e ele meio que trocou só o encantamento continuei com a espada normal né o resto tava tudo certo só ele trocou daí veio uma outra habilidade que faz com que eu consiga matar qualquer inseto até mesmo aqueles insetos da caverna da caveira então né tem vários outros encantamentos depois eu quero fazer um vídeo só separado em relação a isso também então a gente tem como encantar todas as nossas ferramentas né por exemplo o meu regador ele tá com encantamento sem fundo então eu nunca mais preciso encher ele e a gente pode colocar também até na vara de pesca na picareta e tudo mais então a gente pode encantar todos eles bom gente mas em resumo em relação ali a forja a gente pode né fundir alguns anéis e a gente pode fazer certas coisas ali na espada né como colocar encantamento e a gente também pode colocar algumas pedras preciosas pra colocar velocidade colocar dano acerto crítico entre outras coisas tá mas em relação a isso a forja ali eu quero fazer um vídeo separado bem explicativo pra vocês então logo mais vai ter um vídeo só sobre isso bom e na parte final ali do vulcão que é onde a gente tem essa forja a gente tem duas entradas uma das entradas é pela parte da mina ali mesmo né que a gente vai passando os andares então do nível 9 ao nível 10 ali a gente passa pra essa parte ali da forja e a outra entrada que tá marcada com a seta branca é a entrada que eu falei pra vocês lá no começo ali do vulcão que é da parte direita lá do começo onde tem uma entrada que tá bloqueada por um portão então a gente vai por ali aperta o botão e aquela entrada vai ficar sempre aberta então se tu quiser ir na forja novamente tu não precisa passar pela mina tudo de novo só pra ir até a forja a gente tem aquele atalho ali bem útil né nessa parte também a gente tem um baúzinho que a gente vai encontrar algumas coisas e a gente também consegue pegar duas nozes ali e como vocês sabem na parte de fora ali do vulcão a gente tem tanto uma partezinha que vai pra direita quanto pra esquerda na parte da direita ali a gente tem um local que é onde vai pousar isso mesmo pousar tipo como se fosse uma caixinha digamos assim como se fosse um transporte ali da ilha a gente paga os papagaios também pra fazer esse transporte e a gente pode se mover ali por essa ilha então a gente pode ir ali pro lado do vulcão a gente pode ir pra uma parte ali onde fica na pedreira a gente pode ir lá pra selva a gente pode ir ali pra parte sul que é onde tá o barco e ir lá pra fazenda também tá a gente também tem que pagar os papagaios pra poder fazer esse transporte pra gente e no lado esquerdo ali do vulcão a gente também pode pegar uma noz cavando por ali e também tem algumas entradas secretas pra gente pegar outras nozes também tá gente bom e a princípio é isso eu sei que eu devo ter enrolado muito né eu sei que tem gente que não gosta disso mas eu queria meio que falar mais ou menos pra vocês como que tá as coisas ali mostrar pra vocês o mapa dos lugares ali e tudo que eu puder mostrar pra vocês de imagens é claro que eu já vou ter colocado aqui pra vocês mas eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo hoje foi só pra falar mais por cima ali da ilha gengibre eu quero sim trazer um vídeo mais detalhado pra conseguir mostrar pra vocês onde pegar todas as nozes tudo que a gente precisa fazer mas é uma coisa que vai demandar um pouco mais de mim então hoje eu fiz um vídeo só explicando ali como se como tá as coisas ali na ilha o que a gente pode fazer né então tem vários lugares pra gente pegar nozes lugares específicos certinhos alguns testes alguns puzzles específicos que a gente tem que fazer mas aos poucos eu quero trazer aqui pra vocês eu até pensei em fazer uma parte da ilha por cada e já ir explicando mas eu acho que é melhor eu fazer assim primeiro meio que falar por cima em relação aqui da ilha e depois eu venho e falo detalhadamente sobre as nozes tá mas a princípio é isso e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo caso vocês gostaram não esqueça de deixar o like é muito importante se inscreve aqui embaixo se ainda não for inscrito ativa as notificações deixe comentários isso tudo é muito importante pro crescimento do canal e bom gente eu vou ficando por aqui um beijo pra vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo